É 6,50,99, aqueles dois, isso, agora eles vão arredondar aqueles nove. Vocês acham que eles vão arredondar pra cima ou eles vão arredondar pra baixo? Hã? Vai arredondar pra onde? Hã? Isso. E diz que tem aumento do combustível chegando aí mais um. Caramba! Veja a reportagem aqui, ó, no Balanço Geral. A mudança foi definida em novembro do ano passado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. A regra passou a valer no último fim de semana. Agora, o estabelecimento deve eliminar ou zerar o último número da tabela. Os postos devem exibir neste painel de preço somente duas casas decimais após a vírgula. Antes, poderia aqui ter outro número, zero, um ou dois. Mas agora, sem essa terceira casa decimal, o preço fica mais arredondado. Já nas bombas de combustível, ela pode ter os três dígitos após a vírgula. Entretanto, o último dígito tem que ser zero. O preço permanece a critério de cada posto, podendo escolher arredondar o preço para baixo ou acima. Por exemplo, transformar 7,109 centavos para 7,11. Segundo a ANP, a intenção é alinhar o valor com o padrão da moeda brasileira e deixar o preço mais preciso para o consumidor. Deixa a informação mais clara, né? Porque às vezes a gente olha o preço e acaba que nem entendendo. Porque é tanto zero para lá, tanto zero para cá, mas assim fica mais objetivo. Não muda nada no bolso, mas pelo menos sabe o que está pagando. Exatamente, a informação fica mais clara. Quanto mais você olha para aquela placa, pior fica. Então, eu passei a olhar para ela. É bom, chega, abastece. Se você vai embora para não estressar. A mudança da terceira casa decimal serve para todos os tipos de combustíveis. Enquanto o valor arredondado não muda muito no bolso do cliente que abastece com etanol ou gasolina, os motoristas que precisam abastecer com diesel estão enfrentando um aumento de 8,87%. De acordo com a Petrobras, esse é o primeiro reajuste do combustível em 60 dias. Por conta da alteração, a mistura obrigatória de 90% de diesel a 10% de biodiesel passará a custar para a distribuidora R$ 4,42 por litro, ao invés dos atuais R$ 4,06. Uma alta de R$ 0,36. Tudo que envolve aí, sobra no nosso longo, não é? Vocês viram aí. O último, eles sempre colocavam, a maioria dos postos colocavam o novezinho lá na frente desses números todos, não é? Então, o novezinho lá da frente, eles vão arredondar. Aí, eles vão arredondar para cima ou para baixo? Hã? É para cima, né? Eu acho que é para cima. Ok. E agora, o diesel, que vai ter essa nova regrinha aí, que vai ter o biodiesel, vai subir para quem tem óleo, o veículo com óleo diesel, R$ 0,40. Simplesmente, ele falou assim, não, vai subir só R$ 0,40 lá na hora de você abastecer o litro de óleo diesel, entendeu? Quem sofre com isso? Quem sofre é os caminhoneiros, que precisam encher o tanque para viajar daqui para São Paulo. Quem sofre é os caminhoneiros que têm que ir para o porto de Pananaguá. Quem sofre são os trabalhadores que precisam abastecer o óleo diesel. E vem comigo aqui, pode tirar a imagem lá. Que os caminhoneiros carregam o Brasil nas costas. Os caminhoneiros carregam o Brasil nas costas. E sobra no lombo do caminhoneiro. Aí vê se aumenta o frete. O frete não aumenta. O óleo diesel aumenta. É porque agora tem que ter o biodiesel lá. O caminhoneiro queria economizar para levar, por exemplo, uma carga para São Paulo. Daqui uns dias o caminhoneiro não tem nem o que comer na estrada. Que o dinheiro fica tudo no óleo diesel, entendeu? E aí vem os políticos falando que estão trabalhando pelos caminhoneiros. Isso que não entra na minha cabeça, não é? Você vai ouvir os políticos de hoje em dia? O que eles falam assim?